Olha, agora os profissionais do SAMU estão chegando aqui para fazer uma avaliação desse homem que foi espancado por populares depois de partir para cima de vários veículos aqui na Avenida, na Barão de Gurgueia. Ele estava com uma faca partindo para agredir pessoas que chegavam em farmácias, em bancas de revista. Está aqui a faca que esse homem usava para agredir as pessoas aqui na Avenida Barão de Gurgueia. Várias pessoas já foram atacadas por esse homem aqui na Barão e essa era a faca que ele usava e populares tomaram essa arma branca que ele estava utilizando aqui, coagindo as pessoas. Não podem passar as pessoas por aqui na loteria, em farmácias, que ele fica atacando, não é isso? Com certeza, todos os dias tem essas ocorrentes aqui, aí ninguém toma providência, aí fica desse jeito, é a situação que ele está hoje. As mulheres correndo? Todo mundo, criança, mulher não tem respeito por ninguém. Aí hoje? Hoje deu no que deu. A população pegou ele? A revolta foi maior. A revolta foi maior. A revolta foi maior.